Vou mostrar pra vocês a primeira coisa que eu faço ao acordar. Azeite e limão. Azeite com limão. Detox natural. Bem-vindos! Bora lá que hoje eu vou te falar porque que essa mistura de azeite com limão ela é tão importante aí para a nossa saúde. E se eu fosse você, ó, já colocava no cardápio e pelo menos uma vez na semana eu fazia essa mistura poderosa e natural que traz diversos e inúmeros benefícios aí pra saúde, né? Azeite de oliva com limão. É, gente, o azeite de oliva ele contém ácidos graxicos como ômega 9 e também contém propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, hidratantes e sem contar no tanto de vitamina E que ele carrega, né? Protege as células contra os radicais livres, melhora a visão, melhora a saúde do coração, melhora a pele e sem contar o limão. O limão ele é poderoso e ele melhora a digestão, fortalece o sistema imunológico, ajuda no equilíbrio. Bom, mas deixa eu detalhar pra vocês, né? Por que que essa mistura ela é potente? Por que que ela é tão boa se você tomar ela de manhã antes do seu cafezinho? Ela melhora a digestão. Essa combinação ela estimula a produção de bile no fígado, facilitando a digestão de gorduras e promovendo o bom funcionamento do nosso sistema. Também ela é um desintoxicante natural, né? Ela é uma mistura detox. Ela contém propriedades diuréticas, protege as nossas células do fígado, contribui para a limpeza do nosso fígado e também de todo o nosso corpo. Reduz também a inflamação, né? Se você tem aí algum problema no trato aí, é inflamatório, né? Que precisa de solução. Isso aqui alivia, também alivia dores articulares e melhora todas as condições inflamatórias crônicas. Quer uma mistura pra fortalecer o sistema imunológico? A vitamina C do limão e a vitamina E do azeite trabalham juntas, olha que legal, né? Pra poder combater infecções e doenças. Tá com colesterol alto? Olha que maravilha! Isso aqui aumenta o colesterol bom e diminui aí o colesterol ruim, né? Melhora a saúde da pele. Coisa boa, a gente tá com a pele maravilhosa, né? Tá com a pele saudável. Alivia constipação. Vive constipado? Então, de manhã, você vai tomar uma colherzinha de azeite com limão, gente. E pra preparar, não tem segredo, é super fácil. Basta você colocar metade de um limão e vai colocar também aí suco, metade do suco de um limão e uma colher de azeite. Colher de sopa, tá bom? E apoia também a saúde do fígado. Falei lá pra vocês, né? Da saúde do fígado, né? Porque ele vai tirar todas as cargas aí tóxicas e vai aí dissolver pequenos cálculos biliares, né? Auxiliando no bom funcionamento dessa área. Gente do céu, é tanto benefício. É tanto benefício que a gente nem sabe como que uma mistura tão simples tem tanto benefício assim, né? Mas é tudo isso. Gente, usem sempre azeite extravígio, viu? Para garantir os melhores benefícios. Já ensinei como que faz? Já ensinei, né? Basta você colocar uma colher de azeite e meio suco de limão ou uma colher de suco de limão. Mistura tudo e toma antes do café da manhã. Bom, aqui em casa é assim. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou algum benefício que eu não compartilhei, que vocês saibam, por favor. É só deixar aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.